Queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, como é bom, como é enriquecedor mais esse momento, mais essa oportunidade que a vida nos concede de crescer, de refletir, de partilhar, de interagir. O século XXI nos possibilita o encontro, o romper de distâncias através da tecnologia e nesses momentos em que a gente vivencia essa necessidade de isolamento social, como é importante poder ter esse canal, ter essa forma de estarmos juntos, dividindo as vivências, dividindo as reflexões em torno do Evangelho que precisa nos transformar. E nós iniciamos esse nosso encontro com uma mensagem enviada para nós através de Joana de Ângeles e que se encontra no livro Momentos Enriquecedores. Esse texto tem por título O Caminho e nele Joana nos diz o seguinte Diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, há um passo do desequilíbrio, indaga e sem diretriz. Onde a via a seguir? Qual a conduta a adotar? Certamente todo empreendimento deve ser precedido de planificação, de roteiro, de programa. Sem esses fatores o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. A experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com os objetivos definidos pela divindade, que a todos reserva a perfeição, como alcançá-la e em quanto tempo depende de cada viajor. Multiplicam-se os caminhos que terminarão por levar à meta. Alguns conduzem a despinhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros se desdobram com vidativos e repletos de distrações, prazeres, comodidades, engodos, passadismos. Poucos se caracterizam pelo esforço que deve ser envidado para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e impedimentos. Uns levam à ruína demorada que envilece e infelicita. Vários dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, às regalias que o túmulo interrompe. Jesus, porém, foi perempitório ao asseverar. Eu sou o caminho, informando-se a única opção para chegar-se a Deus. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta-o outra vez e busca Jesus. Se te abateste e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após mil tentames mal-sucedidos no mundo, apela a Jesus. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Se te defrontas com impedimentos que te parecem intransponíveis, procura Jesus. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueça de Jesus. Se estás cercado de carinho e amor, impregna-te de Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. Em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta. Tendo em mente que através dele e com ele, te planificarás, alcançando Deus. O mais são ilusões e engodos. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. E com essa mensagem, nós pedimos a Jesus, a esse Jesus que precisa estar tão próximo de nós, nos momentos difíceis, mas também nos momentos fáceis. Nos momentos de lutas, acerbas, mas também nos momentos de repouso, nos momentos de desespero, mas também nos momentos de glória. Pedimos a esse Jesus que está diante de nós como modelo, como guia, como governador e mestre. Que nos auxilie nos nossos intentos transformadores. Que envie a nós, os amigos espirituais, a nos aconselharem a melhor forma de seguir pela jornada evolutiva. Pedimos a Jesus que seja o nosso farol, o nosso guia. Que seja sempre no leme do barco das nossas existências. E que nós possamos sempre, sempre estar atentos a tudo aquilo que podemos transformar em nós. E a nossa partilha de hoje, ela vai versar sobre um texto de Emmanuel que compõe o livro Fonte Viva. As meditações profundas que Emmanuel, o bem feitor da humanidade espiritual, a nossa frente evolutivamente. Nos trouxe de partes do Evangelho e também de parte das cartas paulinas, da carta de Tiago. Em vários versículos do Novo Testamento, bíblico, gerando a série Fonte Viva. Nós estamos refletindo no livro Fonte Viva, na lição 85, que se intitula Impedimentos. Nesta lição, Emmanuel vai refletir sobre um versículo que se encontra no capítulo 12 da carta de Paulo Apóstolo aos Hebreus. O primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Hebreus, Paulo diz o seguinte. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E refletindo e aprofundando sobre isso, Emmanuel nos deixa o seguinte legado. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época. E sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Assim também, na aquisição de vida eterna é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Têm-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo. A secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou. A mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo. O ódio gratuito. A indiferença aos apelos do bem. A perseguição da maldade. A tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Então, esse é o texto do livro Fonte Viva que nós vamos meditar e aprofundar neste momento. Uma das coisas mais importantes que inicia nesse texto, Emmanuel exalta que Paulo Apóstolo comparava o trabalho cristão, o trabalho religioso, como uma carreira da alma. E por que isso é importante? Porque nós precisamos aprender ou reaprender a valorar corretamente a nossa vivência. É lógico que nós estamos vivendo na matéria. Nós não somos espíritos errantes. Nós não estamos na liberdade da desencarnação. Nós não podemos, por exemplo, nos alimentar de amor. Há uma reflexão lindíssima que Dona Laura faz com André Luiz em Nosso Lar. Isso gera um capítulo do livro chamado Amor Alimento das Almas. E é lógico e indiscutível que para o nosso espírito o amor é o alimento mais saudável, mais profundo, mais fortalecedor que nós possamos ter ao espírito. E nós custamos muito a conseguir amar plenamente, porque o amor ele é a plenitude das virtudes, ele é a plenitude dos sentimentos e das emoções. E para que nós atinjamos um amor verdadeiro, puro, desinteressado, nós precisamos estar bem adiante da nossa trajetória evolutiva. Mas é fato que aqui na Terra nós não podemos viver de amor. Nós não podemos alimentar os nossos corpos somente com amor. Nós não podemos ir no zumpê mercado, fazer a compra do mês, chegar no caixa e dizer, olha, eu vou pagar com amor. Nós não podemos chegar na companhia elétrica e pagar a nossa luz elétrica com amor. A água na companhia de água com amor. Nós vivemos na matéria e nós necessitamos de recursos para a nossa sustentação na matéria. Mas nós temos vivido uma inversão desses valores muito grande. E o mesmo desenvolvimento tecnológico que é uma bênção que nos possibilita, por exemplo, neste momento de pandemia, de estarmos refletindo juntos, é o mesmo momento tecnológico que nos enche de distrações, que faz com que o tempo, que nós nos percamos numa espiral de tempo, nós nunca tivemos tanto tempo e ao mesmo tempo tão pouco tempo. Porque se nós pensarmos na época de Jesus, para que nós falássemos com alguém que morava em outro lugar, era preciso empreender viagens a camelo, a cavalo, em montaria, por dias. Hoje a gente utiliza um aparelho de celular e faz uma ligação instantânea, faz uma chamada de vídeo instantânea. Ou se nós demandamos a presença física, a gente pega o carro, um ônibus e em poucos minutos nós vencemos distâncias que a pé ou a montaria levariam dias. E isso faz com que nós tenhamos muito mais tempo disponível. E, no entanto, nós nos perdemos nesse tempo. Nós nos perdemos e nós não vamos aproveitando a oportunidade de nos enriquecer espiritualmente com o tempo que nós temos. E aí nós aumentamos a nossa escravização com as viciações, Nós aumentamos a nossa perda de recursos, porque o tempo, ele é um recurso precioso. Nós estamos numa grande escola de aprendizado. Estar reencarnado na Terra, no período de transição, é uma oportunidade singular de crescimento, de cura, de libertação, de equilibração com a harmonia que nós ferimos pelos nossos erros passados. E quando a gente se perde no tempo, a gente perde a oportunidade de crescer. E aí, muitas vezes, a gente vai abandonar o corpo aqui na carne mais endividados do que estávamos. Ou tão endividados quanto estávamos. Nós não progredimos. E não progredir, para nós, é retroagir. Porque nós vamos nos ligando, nos vinculando cada vez mais fortemente aos vícios e não às virtudes. E nós vemos uma grande inversão de valores. Nós precisamos perceber que nós somos espíritos numa experiência carnal. Nós não somos corpos. Nós estamos encarnados. Nós não somos esta vivência, esta existência somente. Então, nós precisamos aprender a colocar aquilo que é material a nosso serviço. E muitas vezes, nós nos escravizamos daquilo que deveria nos auxiliar a alçar voos. A gente pega aquilo que deveria nos auxiliar a alçar voos cada vez maiores rumo ao autoconhecimento, rumo à libertação e à compreensão das verdades internas. Quando Jesus nos disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E nós nos chumbamos à terra. Ao invés de trabalharmos para nos mantermos tranquilos com a posse do necessário, nós nos tornamos escravos do trabalho para manter necessidades falaciosas, supérfluos. Ao invés de nós aproveitarmos o tempo que nos está disponível pelas facilidades tecnológicas deste nosso período encarnatório, e aí lermos mais, estudarmos mais, meditarmos mais, pensarmos nas nossas ações, nas nossas falhas, nos descobrirmos sem culpa, sem acusações, mas com disposição de transformação daquilo que está inadequado na conduta que Jesus traçando, na conduta que Jesus traça para nós no Evangelho, como uma regência de leis universais. Nós nos perdemos nesse tempo e vamos nos enredando em calúnias, em difamações, em maledicências. Nós perdemos a oportunidade da facilidade tecnológica. Me lembro quando eu sempre fui uma pessoa apaixonada por livros, desde pequena. E como eu não cresci num lar abastado, eu passava horas, grandes horas nas bibliotecas das escolas. O recreio durante o meu ensino fundamental e o meu ensino médio era um recreio imenso de 50 minutos. E eu passava uma enorme parte desse tempo na biblioteca, lendo, porque livros são caros. Até hoje são caros. Não precisariam ser tão caros se nós tivéssemos uma cultura política e social de incentivo à educação. Mas nós vivemos outra forma ainda, muito atrasada. Então, os livros são caros. Mas hoje nós vivemos o advento da tecnologia, a internet, o acesso cada vez mais disseminado da internet. Ainda não universal, uma pena, muitas pessoas ainda sem esse acesso. Mas é muito fácil. A gente coloca na internet, a gente recebe informações das mais variadas. A gente tem acesso a livros. A gente acha a codificação espírita toda na internet, gratuitamente. A gente acha as obras de Francisco Canto Xavier todas na internet, gratuitamente. A gente acha diversas obras espíritas na internet, gratuitamente. E ao invés de nós investirmos em aquisição de cultura, em conhecimento, que é uma bagagem espetacular, porque ela é uma bagagem que não ocupa espaço, nós nos perdemos na internet e no tempo, vendo literalmente informações inúteis, tomando conta da vida alheia. Ou caímos em críticas desarvoradas de situações, não que nós não devamos ter uma postura social e crítica, e política, inclusive, porque viver é um ato político, ser mãe é um ato político, ser educador é um ato político. E quando nós nos abstemos disso, nós nos omitimos diante dos mais fracos que sofrem, e isso é um engano terrível. Mas nós entramos em contendas inúteis, nós passamos a dissentir, sentir, ao invés de discordar, que é algo saudável. Então, nós vivemos essa inversão. Quando nós compreendemos que o trabalho cristão, ele é uma carreira tão importante, ou mais importante, na verdade, do que a nossa carreira material, porque se nós hoje estamos professores, se nós hoje estamos médicos, se nós hoje estamos vendedores, se nós hoje estamos enfermeiros, se nós hoje estamos advogados, se nós hoje estamos garis, se nós hoje estamos prefeito, vereador, Senhor, nós hoje estamos, mas nós somos espíritos imortais, esse é apenas um capítulo da nossa vida e a gente às vezes investe tanto neste único capítulo como se tudo que nós tivéssemos para viver estivesse nesse período de tempo e de espaço entre o berço e o túmulo e nos esquecemos que nós somos anteriores ao berço e seremos posteriores ao túmulo, que já vimos muitos berços e muitos túmulos e ainda nasceremos em muitos berços e ocuparemos muitos túmulos, então nós precisamos investir naquilo que nós somos com ainda mais ânimo e entusiasmo do que nós investimos naquilo que nós estamos é uma carreira de fé e a carreira da alma ela não termina com a morte, ela cresce quando nós olhamos a obra Nosso Lar, André Luiz mostra ali não só a colônia espiritual, a forma como a colônia se organiza o aeróbus, a forma de movimentação, mas André Luiz mostra o quanto que ele continuou evoluindo as culpas da existência na terra o prendem por sete anos em regiões umbralinas de sofrimento por conta da sua extrema vaidade do seu orgulho exacerbado, das suas dificuldades de cunho sexual e que acabaram o levando, conduzindo a um suicídio indireto durante sete anos, aquele espírito purga ali, até ter condições, até ter um resquício de humildade que o ligue ao socorro que necessitava, dali ele chega a Nosso Lar, como paciente ali ele recebe o tratamento espiritual para o seu perespírito necessário ali ele vai orgulhoso procurar os diretores da colônia para receber uma tarefa à sua altura ali ele descobre que o que estava à sua altura era função de um relis, digamos assim, faxineiro das câmaras de edificação ali ele aprende que ajudar o outro na necessidade do outro é a maior de todas as tarefas ali ele vai vencendo o orgulho e adquirindo humildade ali ele vai se conhecendo ali ele consegue recursos para visitar a sua família visitando a sua família ele percebe o quanto ainda é frágil porque o contato com aquilo que ele julgava seu na terra estando em mãos de outro homem o perturbam e quase o fazem retornar às regiões umbralinas ali ele percebe que precisa trabalhar mais vencer mais se conhecer mais então nós percebemos que a evolução, essa carreira da alma ela não termina com a morte por isso que ela precisa ser o nosso maior investimento estando na vida carnal ou estando em liberdade porque ela é um movimento contínuo e esse movimento ele tem impedimentos ele tem obstáculos e aí nós lembramos do texto que nós liamos logo no início onde Joana nos fala das várias dificuldades e o quanto nós precisamos estar ligados a Jesus e também quando as coisas estão bem que nós precisamos não desconectar de Jesus porque senão nós começamos a achar que as conquistas são nossas nós começamos a confiar demais em nossas virtudes que ainda são sementes ainda estão germinando é preciso cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos então nós precisamos estar sempre ligados a Jesus sempre ligados ao bem e Emmanuel lista para nós que nós teremos vários impedimentos então ele fala inicialmente do parente frio e incompreensível hoje nós estamos cada um de nós nos seus respectivos lares e quantas vezes nós ouvimos ou até mesmo falamos que não sabemos porque nascemos nessa família nos sentimos tão diferentes porque são tantos os conflitos que nós vivenciamos dentro do nosso próprio lar muitas vezes nós vivenciamos pais agressivos violentos negligentes muitas vezes nós precisamos lidar com pais que não negligenciam de maneira alguma as nossas necessidades materiais nada nos falta não nos falta roupa não nos falta comida não nos falta teto não nos falta escola não nos falta médico mas falta presença falta afeto falta carinho há uma terceirização enorme da educação ou para funcionários babás empregadas domésticas ou para internet para os tablets para os smartphones a situação é tão crítica que há pouco tempo eu li uma reportagem falando que a Inglaterra abriu o primeiro centro de tratamento para viciados em tecnologia e a paciente mais jovem deste centro tinha 3 anos crises imensas quando lhe tiravam do acesso ao tablet e nós pensamos uma criança de 3 anos não trabalha da onde ela tem recurso para ter um tablet para passar horas e horas e horas conectada na internet se com 3 anos sequer ela sabe ler então isso vem desse processo de terceirização da educação dá muito trabalho ficar junto brincar junto sentar no chão brincar de massinha jogar bola dar atenção então eu pego um aparelho que prende a atenção que vici e coloco na mão da criança e ela me dá paz e tranquilidade então nós vivenciamos uma dificuldade muito grande dentro dos lares mas nós precisamos entender que não existe engano no plano espiritual as nossas reencarnações elas são planejadas se nós já temos alguma evolução espiritual elas são co-planejadas ou seja nós damos o nosso o nosso aceite a nossa concordância nós sentimos na alma no ímã do ser a maturação do desejo de reparação de adversidades passadas que nós nos envolvemos e se nós ainda estamos muito atrasados espiritualmente ou com muita dificuldade nós temos processos compulsórios é a coisa do progresso que arrasta se a gente não se prontifica a própria lei nos recoloca na encarnação mas de uma forma ou de outra com a nossa participação ou sem ela o nosso retorno à carne à vivência material ele é planejado então nós nascemos nas exatas condições que nós precisávamos nascer para esse nosso momento evolutivo nós nascemos nos lares que precisávamos nascer se nós vamos compor famílias por vínculos não biológicos nós chegaremos a esses lares por processos adotivos exatamente no momento em que nós precisamos para o nosso processo evolutivo então não existe engano eu não estou encarnado filha errada irmã errada prima errada mãe errada eu estou exatamente vinculada eu atraia o meu convívio exatamente as pessoas que eu precisava para esse momento evolutivo deles e meu então a gente vai vivenciar dificuldades dentro de casa porque nós não somos espíritos perfeitos nós temos as nossas arestas os nossos irmãos os nossos pais não são perfeitos eles têm as suas arestas e nós vamos aprendendo na diversidade porque a evolução é um contato social coletivo porque se nós não evoluíssemos coletivamente Deus na sua infinita sabedoria teria criado um planeta para cada um de nós nós evoluiríamos sozinho no contato conosco somente mas nós evoluímos no contato com os nossos semelhantes e é por isso que nós nos atraímos aos mundos que condizem com a nossa realidade espiritual então se nós estamos reencarnados num mundo de provas e expiações é porque a nossa necessidade espiritual condiz com a necessidade de sermos ainda aprovados para adquirirmos virtudes que nós não temos e ainda sofrer processos expiatórios porque nós carregamos culpas carregamos desequilíbrios de vivências anteriores nós precisamos estar aqui nós não caímos na terra de paraquedas e dentro dos nossos lares nós temos oportunidades indescritíveis de evolução eu sou formada em geografia e quando a gente estuda a morfologia hidrológica dos rios os cursos de água nós percebemos como o processo erosivo das águas talha e contorna o planeta quando a gente vai passando pelo fundo de um rio a gente percebe a existência de pequenas rochas muito arredondadinhas são chamadas seixos rolados elas não são grandes nem são pequenininhas tamanho do almão fechado e elas são lisas elas são arredondadinhas é difícil andar no leito dos rios porque elas escorregam elas estão com limo e elas são muito arredondadas e quando nós olhamos para elas e nós olhamos lá a montante dos rios essas pedras esses seixos rolados são pedaços são blocos de terra de pedra que se desprendem das montanhas cheios de pontas cheios de arestas e eles vêm pelo efeito da água pelo efeito do ar pelo efeito dos ventos eles vêm se desprendendo das alturas e rolando e se chocando uns com os outros e nesses choques vão perdendo as suas arestas as suas pontas e vão se tornando arredondadas é exatamente o que acontece conosco nós na nossa convivência uns com os outros nós vamos perdendo as nossas arestas nós vamos nos tornando mais suaves nós vamos perdendo os nossos defeitos nós vamos melhorando os nossos defeitos nos tornando melhores então se nós estamos diante de um parente de um familiar frio e indiferente incompreensivo nós temos a oportunidade de aprender o valor da compreensão o valor do afeto é pra nós uma escola a sabedoria popular nos diz que todas as pessoas estão nos ensinando as que são boas nos dão grandes ensinamentos de como ser bons sendo como elas as que são más e perversas nos dão grandes ensinamentos de como não sermos assim transformar o impedimento o obstáculo em degrau há uma pedra no meu caminho no meu caminho tem uma pedra o problema não é a pedra o problema é o que eu vou fazer com ela eu posso ir juntando as pedras do caminho e por conta da dor por conta do sofrimento as pedras que eu tropeço e que eu me firo eu posso ir juntando e começar a construir um muro a me distanciar no intuito muito real de que ninguém me machuque mais o problema é que quando a gente constrói muros a gente impede o acesso a nós ao nosso eu interior das pessoas que nos ferem mas também nós impedimos o acesso das pessoas que nos curam e eu posso na minha jornada pegar as pedras que eu tropeço que eu me firo que eu me machuco e construir pontes e construir escadas tudo depende do que eu vou fazer com isso Emmanuel fala da secura dos corações ao nosso redor o que eu vou fazer com isso porque eu não posso mudar o coração das pessoas que estão à minha volta a transformação diz Paulo de Tarso é pessoal eu não posso mudar a forma como o outro é a forma como o outro sente a forma como o outro faz mas é impressionante porque eu posso mudar a forma como eu sinto a forma como eu penso a forma como eu faço e se a secura dos corações ao meu redor me incomoda eu posso transbordar amor eu posso agir de maneira diferente e muitas vezes internecer o coração das pessoas ao nosso redor não transformá-las porque transformar é uma decisão que elas precisam ter mas estar tão disponível que quando elas se dispõem a se transformar elas encontrem em nós disposição para acolher disposição para perdoar disposição para recomeçar depende do que nós vamos fazer ao nosso redor Emmanuel fala do companheiro que deserdou da mulher que abandonou o lar o compromisso matrimonial é um compromisso duplo é um compromisso do esposo mas é um compromisso da esposa é um compromisso coletivo me recordo de um trecho da música de um sacerdote católico chama oração pela família e tem um trecho que diz que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos porque o matrimônio ele só é um relacionamento a dois quando só existe marido e mulher quando existem filhos ele se torna um relacionamento coletivo e aí quando eu traio ou quando eu abandono o meu parceiro eu não estou traindo e abandonando somente a ele mas aos filhos a toda uma estrutura mas eu posso honrar os meus compromissos mas não posso garantir que quem esteja ao meu lado honre os compromissos que lhe cabem agora posso estar atento a minha postura ao que eu posso fazer para que esse relacionamento seja sempre um relacionamento alimentado de amor alimentado das questões materiais contas pagas uma casa confortável educação para os filhos alimento mas acima de tudo alimentado de amor alimentado de compreensão alimentado de companheirismo de parceria e eu preciso estar atento a minha parte Emmanuel fala dos amigos que se iludiram na ilha de repouso e aí nos lembramos mais uma vez de Paulo de Tarso que conversando com João Marcos isso é narrado no livro Paulo e Estevam João Marcos muito jovem ainda começa a empreender as viagens de evangelização de Paulo e chega um momento que sente falta de casa sente falta da segurança da tranquilidade do certo conforto porque andar o tempo todo em regiões desérticas a pé ou a montaria perigos de assalto uma série de coisas era assustador a um jovem ainda inexperiente ele resolve voltar voltar a sua zona de conforto e Paulo diz a ele que se tratando do evangelho é bom que nós chegamos em fileiras o que é uma fileira humana é uma sucessão de pessoas que estão enfileiradas lado a lado de braços dados formando uma grande corrente onde cada indivíduo é um elo e elas se movimentam as fileiras se movimentam juntos quando a gente vê aqueles desfiles e paradas militares a gente vê as fileiras de indivíduos e o movimento cadenciado eles chegam juntos porque eles se tornam mais fortes porque eles auxiliam uns aos outros nas suas dificuldades eles mantêm um ritmo e aí Paulo alerta que aquele que se desprende da fileira tem a obrigação de chegar bem sozinho se nós compreendermos que nós vivemos uma guerra nós vivemos um combate tanto que no final de sua vida Paulo fala combati um bom combate completei a corrida e guardei a fé nós vivemos uma imensa luta uma luta contra as nossas más tendências uma luta contra um passado atávico vicioso que nós temos que nos inclina muito mais para a matéria do que ao espírito nós vivemos um combate espiritual porque nós temos ao redor de nós espíritos comprometidos com o bem e com a nossa evolução mas nós também temos ao nosso redor espíritos comprometidos com os vícios comprometidos com a maldade e que nos querem mal e nós estamos nesse mar de influências então nós combatemos e o amigo que se ilude no repouso que acha que parar não tem problema que não precisa dentro do movimento espírita nós vemos uma interpretação muito equivocada da questão da reencarnação e aí nós vemos muitos companheiros dizendo não mas eu fica para a próxima reencarnação eu não tenho pressa não preciso ter pressa eu melhoro na próxima tudo que eu já fiz já está bom até aqui se eu morrer do jeito que eu estou está bom já morri melhor do que eu cheguei mas eu não preciso me esforçar mais porque eu tenho outras oportunidades eu tenho outras reencarnações e isso é é uma verdade superficial porque nós temos muitas outras encarnações incontáveis oportunidades Deus é pródigo em oportunidades mas nós não sabemos em quais condições essas novas oportunidades virão o quanto de dificuldade nós precisaremos enfrentar o quanto não estará tranquilo e favorável para nós nas próximas existências então parar para nós é regredir estacionar para nós é andar para trás porque nós estamos em cima de uma grande esteira que nos arrasta para trás porque as nossas tendências ainda são muito mais más do que boas então é como um indivíduo em cima de uma esteira ou ele segue o ritmo e rompe o ritmo da esteira e aí ele alcança o equilíbrio porque ele precisa andar numa velocidade maior do que a velocidade que o arrasta para trás ou ele é arrastado para trás se a gente estiver em cima de uma esteira de academia e parar em cima dela ela lança a gente para trás e a vida num mundo de provas e expiações inclusive num mundo regenerado é exatamente desse jeito parar é ser lançado para trás e como nos entristece quando nós vemos espíritos amigos pessoas que são tão caras aos nossos corações se enrolarem se prenderem nessas teias enganosas sem que a gente possa fazer muita coisa porque são escolhas pessoais outra coisa que nos abala muito são os cooperadores que a morte leva nós ainda vivemos na matéria nós ainda sentimos muito a ausência dos nossos companheiros e muitas vezes nós vivenciamos dores imensas processos de luto extremamente dolorosos porque partem do nosso convívio material pessoas muito queridas a nós pais mães irmãos amigos companheiros de trabalho espírito nós estamos vivendo um momento que isso está muito marcado vivemos uma epidemia uma pandemia mundial vidas ceifadas vidas ceifadas vidas ceifadas histórias ceifadas presenças ceifadas por uma doença contagiosa isso nos dói isso às vezes nos faz querer parar querer desistir nos entregar a uma saudade a uma tristeza que ao longo do tempo sem o nosso combate sem a nossa vivência de luto correta sem a nossa racionalização das nossas emoções dos nossos sentimentos sem o nosso realinhamento vão nos levando a um estágio de tristeza patológico obstáculos obstáculos ódios gratuitos como nós percebemos isso nos últimos tempos nós vivemos um contexto social e político conturbado e nós vemos as pessoas se alinhando a correntes políticos sociais antagônicas isso é um direito de cada um mas nós vemos as pessoas tomando posturas completamente antagônicas dissentindo ao invés de discordar fazendo do companheiro que partilha de outra de outro ideal um inimigo a ser aniquilado e destruído mesmo que seja pela calúnia pela violência ódios gratuitos que tem nos atingido em cheio sobretudo dentro do seio da cristandade se nós olharmos nós passamos por um processo evolutivo onde Cristo surge na face da terra e aí nós temos o cristianismo primitivo rico dos ares de Jesus transbordando o evangelho a fase bela do cristianismo depois nós vemos o cristianismo se associando ao Estado se perdendo no poder e aí a história vem nos contar das atrocidades dos períodos inquisitoriais dos períodos coloniais e neocoloniais o espiritismo surge na face da terra como cristianismo redivivo como a lembrança de Jesus daqueles ares e hoje nós vemos em pleno século 21 um cristianismo marcado pelo ódio marcado pelo preconceito um cristianismo tão diferente de Jesus e esse adoecimento do cristianismo está presente inclusive dentro do movimento espírita e aí o que nós estamos fazendo de Jesus o que nós estamos fazendo do evangelho o que nós estamos fazendo da doutrina espírita do consolador prometido perseguições maldades indiferenças do apelo do bem muitas vezes nós nos tornamos cansados porque nós falamos de evangelho nós falamos de caridade nós falamos de benevolência de indulgência e muitas vezes as pessoas estão indiferentes e a gente se pergunta mas pra que que eu vou continuar falando pra que que eu vou insistir como é que eu vou continuar acreditando nesse evangelho transformador se as pessoas envolvidas com esse evangelho parecem estar cristalizadas como verdadeiras estátuas de sal que Deus é esse que religião é essa que não transforma e a gente vai sendo tomado de um desânimo e aí Emmanuel fecha sua lição de uma maneira muito esperançosa quando ele nos diz a boa nova porém oferece ao cristão a conquista da glória divina se nós quisermos alcançar a meta ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta esses impedimentos existem esses impedimentos são reais esses impedimentos nos ferem esses impedimentos nos atrapalham não adianta negar a existência deles não adianta olhar para o movimento espírita e achar que ele é um mar de rosas que a casa espírita só tem pessoas boas só tem pessoas luminosas só tem pessoas evoluídas não esses impedimentos estão dentro dos nossos lares estão dentro das casas espíritas estão dentro da nossa convivência mas qual é a nossa meta a nossa meta é ser como Jesus e para ser como Jesus eu preciso ter olhos fixos em Jesus eu preciso me perguntar o que Jesus faria amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou sentir como Jesus sentiu viver como Jesus viveu sorrir como Jesus sorria acolher como Jesus acolhia é preciso olhar para indiferença olhar para esses para o ódio para frieza para incompreensão com olhares de benevolência e compreender compreender que é preciso prosseguir importa prosseguir decididamente dizia Paulo de Tarso importa não se deixar abater então nós vamos recebendo essas dificuldades e nos perguntando e refletindo e meditando o que nós podemos melhorar com elas o que elas podem me fazer crescer e acima de tudo aprender com aqueles que nos são impedimentos a não sermos impedimento na jornada do nosso semelhante aprender que aquilo que nos faz bem precisa ser reproduzido por nós para fazer bem ao outro e que aquilo que nos faz mal precisa ser algo que nós risquemos da nossa conduta para que nós não façamos com que o outro sofra o mal que hoje me dói isso é aprendizado isso é oportunidade e que nós possamos ter sabedoria de pegar todas essas oportunidades e transfigurar para que a nossa imagem e o mundo transfigure pessoas melhores para um mundo melhor agradeçamos a Jesus a oportunidade a oportunidade de estarmos reencarnados a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita a oportunidade de podermos vivenciar esse momento de meditação de reflexão que nós vivenciamos juntos a oportunidade de crescer agradeçamos a Jesus agradeçamos aos benfeitores espirituais e nos comprometamos nos comprometamos a trabalhar a trabalhar pelo nosso melhoramento pelo melhoramento daqueles que caminham conosco pela transformação do mundo pela regeneração da terra ponhamos a mão no arado e não olhemos para trás descansemos quando for muito exaustivo mas que o nosso descanso seja marcado pelos planos futuros de progredir de perseverar de seguir em frente na jornada da evolução que Jesus possa estar sempre conosco nos acompanhando nos incentivando e sendo para nós o grande modelo de conduta o modelo de perfeição o modelo do que nós queremos ser muito obrigada a todos que novas oportunidades sorriam para nós forte abraço do que nós